Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, ciabata recheada. Vamos aos ingredientes. Para a massa vamos utilizar farinha de trigo 1250 gramas, sal 35 gramas, açúcar 15 gramas, reforçador para pão 15 gramas, fermento biológico seco 30 gramas, água gelada 600 ml, ovos 100 gramas aproximadamente 2 unidades e margarina 35 gramas. Para o recheio vamos utilizar apresuntado fatiado 500 gramas, mussarela fatiada 500 gramas, calabresa fatiada 300 gramas, cenoura ralada 200 gramas, cheiro verde picado 100 gramas e orégano 10 gramas. Agora vou começar a preparar a massa da ciabata, vou acrescentar todos os ingredientes secos na batedeira e deixar bater por 2 minutos em velocidade lenta. Vamos lá. 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 Agora vou desligar a batedeira e acrescentar o restante dos ingredientes. E deixar bater em segunda velocidade até que fique uma massa lisa e homogênea. Chegamos ao ponto desejado da massa, agora vou cortar em pedaços de 300 gramas cada e deixar descansar por 40 minutos coberto com plástico. Agora vou começar a fazer os formatos dos pães, vou polvilhar a mesa com farinha de trigo. E esticar a massa com o auxílio de um rolo até que fique redonda e bem fina. Agora vamos começar a rechear o pão. Primeiro vou colocar as fatias de presunto. A cenoura ralada As fatias de mussarela A calabresa fatiada O cheiro verde picado E por último o orégano Agora vou enrolar os pães Vou enrolar igual a um rocambole Apertando bem as laterais Agora que arrumei os pães em uma assadeira lisa polvilhada com farinha de trigo Vou levar em armário fechado para crescer por aproximadamente 20 minutos E em seguida levar ao forno com as seguintes temperaturas Forno tipo turbo a 140 graus Forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 30 minutos Bom amigos associados, a receita campeã já está finalizada Esperam que tenham gostado Sempre que precisar conte com o DAT2000 Um abraço e até a próxima Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço